Cada pescador tem um estilo de jampiar. O Edson já trabalha com toques mais sutis, mais lentos, erguidas maiores. O Rênio está falando do estilo de pescar. Olha aqui, tem um exemplo aqui. O Edu está trabalhando com uma vara bem curta. Então a pancada que ele dá é mais forte, mais longa, inclusive. Já estou com uma seis pés. É diferente o trabalho. É uma questão de gosto isso. É ou não é? E faz a diferença às vezes. Então você tem que acertar o trabalho de acordo com o equipamento que você está usando. E o equipamento que você gosta, né? Exatamente. O correto é você ter aquele equipamento que você se sente bem, né? Olha lá o Edson com mais um. É, viu só? É, hoje. Está aqui o bicho do Edson. O que é isso, Edson? É peixe? Fala. Pescada. Pescada? Eu acho que é pescada. Ah, que bom. É, tem a profundidade. Eu vou falar para vocês se parece que aqui é fundo, não é. 2, 3 metros no máximo, não é, Edson? É isso aí. 2, 3 metros no máximo. Você vê a riqueza que está aqui. Olha o bicho, hein. Peixe grande. Roubalão, rapaz. Roubalão! O maior roubalo da vida do Edson. Trás, 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 trás. Achei, que belo peixe. Olha só. É todo o tempo. Olha, lindo. É, só é. Boa, boa, boa. Olha o bichão lá. Lindo. Botou lá dentro. Dá mais de 3 quilos, Edson, ou não? Ah, pá, é. Será que é teu recorde? Não é o teu? Não, não é ainda, né? Não é ele ainda. Que peixe lindo, né, gente? Não é ele, esse lindo. Aí, ó. Que briga. Eu pensei que era uma pescada aí. Tive o prazer de ver essa lista negra na água aqui. Isso é inconfundível. Isso é inconfundível. É, inconfundível. É isso aí, minha gente. Peixe-aço. Tá aí, ó. Pescaria no Pará. Cuidu aqui, rapaz. Cuidu do Pesca Pará. E você trazendo o Gigmaster que está arrebentando. Arrebentando, né? Impressionante essa isca. O que essa isca está fazendo é um negócio impressionante. Isso aqui é maravilhoso, viu? Isso aqui é bom de pegar. E é bom de fazer isso aqui também, minha gente. Aí, ó. Peixe belo, hein? É um robalo desse aqui, ó, cara. Vai lá, meu amigo. Isso, dá. Você está bondeando. É. Ele está só fingindo, né? Só fingindo. Parabéns, meu amigo. Um belo peixe. Um belo peixe. Um belo lugar. Um belo pesqueiro. Parabéns para o rio também, né? O nosso rio é aqui como guia. Vocês são pé quente também, né? É isso aí. Olha esse taquinho, bicho. E é grande. Esse é bom. E é um robalo bom. Esse é bom. É um robalão. Olha um robalão, hein, minha gente. Ih, rapaz. Olha só. Esse é bom, hein, pô. Esse é maior. Ele está segurando. Esse é bom, viu, gente? No dedo. Está segurando o bicho no dedo. Porque a função está apertada. É o Vig Master, hein? Vig Master. É. Essa isca. Olha o robalão. É, robalo bonito. Fica, rapaz. Esse é o robalo. Esse é o robalo. Pesca dinâmica, pesca dinâmica. Aê, coisa boa. Valeu, parceiro. Fazia tempo que eu não vi um robalo tão grande assim, né? Olha lá. Está vendo? Está aqui, olha. Quer pegar um peixe como esse? Vem para cá. Venha pescar com o Pesca Dinâmica. Os maiores robalos do Brasil. E outros peixes, como o Tarpon, Pescada Amarela. E os Grandes Chalhéus em Salinas, no Pará. Faça a sua reserva. Ligue para 41-3282-0267. Venha pescar comigo. Um local paradisíaco. Muita vida. Olha, eu achava que não existia mais locais como esse. Porque lá no sul o pessoal detonou tudo, né? Então aqui tem muito robalo. Venha para cá, pescar e soltar. Comer um peixinho também. Se você for notar, não são nem 10 horas da manhã. Início da pescaria. Apenas o primeiro dia, gente. Tem duas horas de pescaria. Eu acho que a gente já engatou uma porrada de peixe grande. Olha lá, tira a foto. Agora vamos caprichar na foto. Vamos tirar junto. Olha isso que a matadeira mortal assassina. Está aqui, olha. Gigmaster. Gigmaster da deconto. Para você que não acreditava que as riscas nacionais pegam, pego muito. Principalmente essa aí. Vai lá, manda para a vida o bicho. Olha lá, gente. Pôde registrar essa bela imagem aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai embora, guri. Olha que coisa linda. Fantástico. Isso é Brasil, gente. Isso aqui é o Pará. Olha só a cor desses guarás. Estamos. Respondido a tua pergunta, Edson. Estamos no lugar? Estamos. Bateu. Uma batida, né? Estamos no lugar? Estamos. Aí, olha. Rombala. É. E o homem pescando uma varinha de 1,20m, cara. Nos dando uma sura, hein? Isso prova que tamanho não é documento, né? Essa vara é um showdown mesmo. Não é documento. Rombala. Rombala. Como que vocês chamam o Rombala aqui? Camurim. 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 O Rombala é para nós lá no sul, lá. Esse é o Rombala. Aê. Tá aqui o baita. Tá aqui o Camurim. Vem pescar no Pará com o Eduardo aí. Olha, parceiro. É isso aí. Valeu, cara. Olha lá. Toma que o filho é teu. Toma que o Camurim é teu. E aqui, aqui é importante, até passar essa informação, 90% dos peixes aqui é tudo flecha. Mas o flecha pode chegar a 25 quilos. Camurim, o Rombala, o flecha, pego aqui em Salinas, na vila de Cuiarana. Vamos dar a vida para ele. O peixe desse aqui vai dar alegria para muitos outros pescadores. Bora, cara. Aqui é o bicho. Isso é bom? Isso é bom. Vamos ver se é encerramento do programa aqui. Isso é bom. Arrombá-lo. Arrombá-lo. Tomara que seja. Vamos ver se é encerramento do programa. Olha o que foi na varinha. Uma varinha de 14 libras do meu amigo Thay, lá da Intergrim. Ó, aqui, ó. É, fecha, velho. Aqui, ó. Escapou aqui. Valeu. E tava com snaps abertos, cara. Olha que escapou aqui, ó. Então, quero agradecer o nosso amigo aí, o Manuel, que tá atrás das câmeras. Agradecer aqui o Edu. Obrigado. O nosso anfitrião que conhece muito. Eu que agradeço. Agradecer o De Conto aí, que fabrica as melhores iscas do Brasil, né? Só eu vendo. Edu, na realidade, quem vai encerrar o programa é você. Fazendo um convite pro pessoal vir pescar aí. Bom, queria agradecer, né? Pesca Dinâmica, ter vindo até o Pará. É, bem distante. Pô, meu amigo... Ah, não vamos encerrar o programa, não. Eu tava com ele. Não, não vamos encerrar o programa. Eu vou mandar isso aqui pra vida, então. Ah, segura aí, Leandro. Ah, eu vou mandar pra vida. Vamos tirar isso aqui. Ó, aqui, gente. Não dá nem pra encerrar o programa. Não dá. Ó que robalão aí. É difícil até de falar que é muito peixe, é muito peixe. Olha, aqui é muito peixe. Escapou, mas tá bom. Cortou ali, ó. Aí, ó. É isso aí. Enfim, é muito peixe, hein? É muito peixe. A gente não pode colocar nem a educa na água, senão não dá pra falar, não dá tempo. Ela tava na água, Edu. Queria agradecer a todo mundo, né, que tá nos assistindo hoje e fazer o convite. Se você quer pegar robalão grandão como esse, maiores ainda, tem que vir aqui pra salina. Obrigado pra audiência. Até semana que vem. Deixa eu mandar pra vida. Valeu. Venha pescar com o Pesca Dinâmica, os maiores robalos do Brasil e outros peixes, como o tarpon, pescada amarela e os grandes xarels em salinas no Pará. Faça a sua reserva. Ligue para 41-3282-0267. Venha pescar comigo. Venha pescar comigo.